O pintinho quebrou a casca do ovo Cuidado o gavião vai te pegar Pintinho, pintinho, amarelinho Cuidado que o gavião vai te pegar Com o gavião Piu, 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 piu Cuidado com o gavião O pintinho amarelinho cabe na minha mão O pintinho amarelinho Cabe na minha mão Cuidado, 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 cuidado Pintinho amarelinho Que Nossa Senhora